Deixa eu ver aqui. Aí, tá gravando. É isso aí, família 108. Dá um salve aí, ó. Aí, gente. Deixa o like no vídeo do Gé, beleza? Então, falou. Vai, Giovanna. E aí, galerinha! E aí, como é que é o seu nome? E aí, falei, galera. Como é que é o seu nome? Rafael. Rafael, isso aí. Isso aí é o Rafael, amigo do meu filho aqui. Vamos sair aqui, vamos dar um rolê de mobilete aí. Vamos nessa. Vamos ver se eu sei andar nesse trem aqui, ó. Ô, louco, ó. Ô, bagulho. O bagulho tem torque, hein? Falou. Será que sobe aqui direto? Que chave? Não, pega a chave aí da minha moto aí, ó. Tira aí a chave da minha moto aí. Só tirar. Tá. Se não se deixar aqui, você sai andando de moto se brincar. Sabe andar já nesse aqui, Giovanna? Então, vai. Daqui a pouco eu volto aí. É isso aí. Vamos nessa aí, ó. Ai, ai, ai. Tem que pedalar. Ok, ó o grau. Aí, dá pra puxar um grau de mobilete, mano. Vou treinar aqui, filho. Se liga. Se liga. Esse aqui é o freio de trás, será? O bagulho subiu, mano, ó. Será que tem que acelerar mais, mano? Então, e se essa porra virar comigo? Desculpa pelo palavrão. Se virar essa bexigueira aqui, ó. Ah, não. É da frente aqui, lá, mano. De trás é do outro lado. Vamos nessa. Vamos descer aqui, ó. É isso aí. Vamos junto. Olha, tinha que ter um GPS aqui, mano, pra me ver a velocidade. Próxima vez eu coloco. É isso aí, galera. Vamos comemorar os 60 mil inscritos de mobila, moleque. Eu não vou muito longe, não. Eu não sei se tem gasolina aqui dentro. Os moleques falaram que tinha, mas eu vou confiar neles, mano. Eita bexiga, não tem muito freio aqui, não, velho. É isso aí. 60 mil inscritos. Muito obrigado, galera. Muito obrigado mesmo de coração aí. Vocês são demais. Eu não tenho palavra pra agradecer vocês, não. Vocês são sempre da balada. Vixe Maria, tá morrendo o bagulho. Vou ter que subir pedalando. Mano, não vou pedalar, não, mano. Olha o grau. Mano, que medo da bexiga. Por quê, mano? Tem força, velho. Vai segurando. Aí, ó. Zerada a mobila. Motorzinho quatro tempo. Tenerezona passou. Os caras já falaram que maluco louco da bexiga, moleque. Capacete gravando um... De mobilete. Mas aqui nós andamos de tudo. De mobila, de bike. É nóis, galera, ó. O bagulho dá um caro, moleque. Deve dar o quê? Sei lá, uns 30 quilômetros por hora. 40. Porra. Dá até pra ir trabalhar de boa. Dá pra pegar as pizzas, mano. A pizza vai chegar gelada, borrachuda. Você é louco? Ah, moleque. Vocês gostaram do vídeo da senhora 108 andando de mobila, né? Tomei um couro danado dela, mano. Ela fez uma live lá no Facebook e postou, mano. Falou assim... É, quem é a gorda agora? Chama eu de gorda aí. Me pegou de surpresa. Me botou pra lavar o banheiro. E aí de mim se eu não lavasse, mano. Ou lava ou lava, tá ligado? E aí, fiote? Tá perdendo pra mobilete? Acelera esse trem aí. Mano, esse retrovisor aqui tá... Tá de brinques. Ih, mano. Tá falhando, hein? Será que é o combustível? Não é nada, ó. Deu uma esticada agora, ó. Vamos cortar um canto, então. Pau na CG? Não é nada. Então, mano. Me botou pra lavar o banheiro lá. Me deu umas vassouradas. Nas costas, tá ligado? Pensa que não, mas o bagulho... Doeu, véi. Sofri. Um monte de gente tirando um maior saldo na minha cara lá, véi. Mancada, hein? Quando ela pega uma velocidade pra baixo, se você... Você acelera, ela não responde mais, tá ligado? Tipo, a rotação que ela tá, acho que fica... Fica muito forte pro... A velocidade que ela tá, fica muito forte pra rotação do motor dela. Mano, o freio, isso aqui tá ruim, hein, véi? Imagina meu sogro andando isso daqui. Querendo... Nossa, esquenta pra caramba aqui, mano. Vou entrar aqui, chico. Não tem seta o bagulho. Dá pra dar uma seta aqui. Será que dá? Quem manja de mobilete aí, quiser me dar uma dica aí, já dá um salve já. Pô, dá pra puxar um grau, mano. Só que eu não sei da onde é esse freio. Se é de trás, se é da frente. É só acelerar aqui, mano. Não tem marcha, não tem nada. É só enrolar o cabo. E aí, Elê? Molecadinha gosta. Nossa, aqui treme demais, mano. Tô com a bunda dormente já aqui. A molecada gosta, hein. Será que esse pedalar vai mais rápido? Não vai nada. Quase que eu escapei o meu pé aqui. Nossa, mano. Isso aqui treme demais. O banco dela treme. Aqui tá coçando agora. Ela adormente. Moleque, rolezão monstro, hein. Nossa, velho. Vamos pegar uma velocidade boa aqui. Nessa velocidade que ela tá, eu acelerar, ela não corresponde. Tá muito rápida. Ó, twist. Então... Eu gosto da twist. Ah, bolha. Fedorzão de maconha, mano. O maluco anda fumando na rua como se fosse cigarro agora, né, velho? De tabaco. Ó, ela dá uma falhada até pegar a rotação normal. E aí, mano? Vamos devolver, vamos devolver e pegar a CGZera mesmo, aí. Mas foi da hora o peão. Não tem muito frio isso aqui não, velho. É isso aí, família. Tamo juntão. Até o próximo vídeo. Fiquem todos com Deus. Um forte abraço. Um beijo no coração de todos. Obrigado pela presença de sempre. Tamo junto e é nóis. Um beijo no coração. Obrigado.